Música 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 Relaxa, falta o seu jogo Música Música Para frente Música 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 Agora bota você no rápido, filho Música 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 É isso aí, é isso aí É isso aí É isso aí Pra aqui, pra aqui Pra aqui Respira 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 Prisca Um, dois Boa 1, 2, e só! Balança pra cabeça, velho! Balança pra cabeça, velho! Balança pra cabeça, velho! Vale fechada, meu irmão! Ok! Vamos pegar esse direito, velho! Boa! 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 Isso! Boa! Mais um! Boa! 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 O que é isso? Acerca aí, acertando aí. Sem andar pra bater, sem andar pra bater, escuta distância. Bora, bora, joga o seu jab rápido. Jab rápido é o seu, joga, joga. Bora, seu jogo. Bota a mão, bota a mão, bota a mão. Boa, balanço, puxa e pega, puxa e pega. Tem que puxar e pegar. Olha o coto velho, olha o coto velho. Bora dele, bora dele, pega dele. Bora dele, puxa e pega, tem que puxar e pegar. Puxa o truque e pega. Boa, garoto velho. Vou descer guarda, meu filho. Guarda fechado. Puxa o truque e pega toda hora. Calma, respira. Esse jab tá marcado já. Pega o direito. Esse jab tá marcado, tem que jogar mais rápido. Bora. Volta mais gol para o dedo. Tá voltando só dois para o truque? Boa. Boa, 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 boa. Engelho, não para de bater, Engelho. Continua batendo, para. Continua pegando. Continua pegando. põe mais um pra baixo tá pegando dois golpes aqui depois o Tio peguei uma porrada de golpes bora agora tem que botar muito golpes bora, isso vier que tá marcado tem que ser errado agora melhorou olha aqui ó mais golpes então olha já aqui não para não para bora você ganha aqui o o o o BIT! Bora, gente! Bora lá! É o seu vídeo! É o seu vídeo que ele deu! É o seu vídeo que vendeu! Bora, David! Bora, David! Bora, David! Isso! Puxa o pé! Continua! Continua! Não sai! Boa! David, não sai, David! Mais golpe em cima, David! Mais! 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 Não para, David! Continua em cima, David! Boa! É pra mandar mais golpe, David! Continua, David! Ele tá mandando porra! Pega! 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 Isso! De novo! Gente! Falta 30 segundos! Vem pra cima dele agora, David! Bota o seu! Bota o seu! Vai, David! Bora, David! Vai, David! Bora, David! Bota! Bota! Bota mais! Bota mais, David! Bota a mão! Vem pra dentro! Vem pra dentro! Vem pra dentro! No hoste pra não desculpa! Não vou em baixo! Não vou em baixo. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?